Boa noite, tudo bem com você? Nós estamos estudando sobre a vida de Abraão, sobre seu relacionamento com Deus, o relacionamento de Abraão de Deus, Abraão com Deus e Deus com Abraão. E eu quero recapitular com você o capítulo 12 do livro de Gênesis, você pode abrir comigo aí? Encontrou? Então feche os olhos, vamos orar. Bondoso Deus, pedimos tua direção e tua guia ao estudarmos a tua palavra. Guia no Senhor, mais nesse assunto, mais nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No capítulo 12, apresenta Abraão e Deus fazendo um chamado para ele. Você se lembra disso? Se você não se lembra dos detalhes, acesse no canal aqui mesmo da Igreja do Naspe, o culto do dia 11 do 10, isso mesmo, onde foi a introdução geral. Eu vou trazer só alguns tópicos para que você acompanhe o raciocínio, tá bem? Então, Deus apresenta Abraão, assumindo Ló, seu sobrinho, filho do irmão que faleceu. E se casando com Sarai, onde a Bíblia apresenta, no capítulo 11, no verso 30, que ela é estéreo, a primeira mulher apresentada como estéreo na Bíblia. No capítulo 12, no verso 1, é a primeira vez que Deus fala com Abraão. E Deus, então, faz uma proposta, ou melhor, dá uma ordem para ele. E a ordem é a seguinte, acompanhe comigo aí. Ora, disse o Senhor a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão era um homem muito rico, muitas posses, muitas mesmo. Ele tinha um acúmulo de praticamente nove gerações, acumuladas de terras, pedras preciosas, escravos, animais, e tudo que você imaginar. Abraão tinha tudo isso, e Deus fez uma proposta para ele, abandona o que você tem, e vai para um lugar que você não sabe onde é que é, e eu vou te dar uma terra que você não conhece. Que proposta? Abraão aceita. A segunda proposta que Deus faz a Abraão é, sai da tua parentela, da casa do teu pai. Deus estava dizendo para Abraão, sai do meio do teu povo. E Abraão, aparentemente, aceita a proposta. Porque Deus disse que se ele fizesse isso, Deus daria a Abraão o que ele não poderia ter de maneira natural, que era uma descendência. E Deus promete que tudo que fosse de Abraão, seria de sua descendência. Então, na mente de Abraão, começou o pensamento, mas minha esposa é estéreo, como pode eu ter filhos, se ela não pode dar filhos? A primeira mulher impedida de obedecer a ordem de Deus, de Gênesis 1, 27 e 28. Quando Deus disse, multiplicai-vos, enchei a terra, se espalhem, sujeitai a terra. Bom, eu comentei na sexta, que Abraão, aparentemente, não obedece totalmente o que Deus disse. Ele também não entende tudo o que Deus pede para ele fazer. Ele sabe que ele tinha que sair, ele sabe que ele tinha que sair sozinho, tirando a sua família paterna, e ir para um lugar que ele não conhecia. Mas no verso 4, do capítulo 12, vai dizer que Abraão carrega Ló com ele. Então, vai Abraão, suas posses, sua esposa, e Ló, seu sobrinho, vai com ele. Por que que Ló vai com ele? É o que nós vamos estudar hoje, como Abraão entende. Então, tem três pontos, que eu quero que você preste atenção, para que você entenda o conteúdo dessa noite. O primeiro deles, que nós vamos estudar de maneira, assim, mais intensa, é como Abraão se relaciona, com o que ele entende da promessa de Deus. Esse é o primeiro ponto. Como Abraão se relaciona com isso. O segundo ponto é o seguinte, como Abraão se relaciona com sua família, a partir do que ele entende, do que Deus mandou ele fazer. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, é como Deus se relaciona com Abraão, a partir do que Abraão entende, do que o Senhor disse para ele. Deu para entender os três pontos? Esses são os três pontos. Como Abraão se relaciona com aquilo que ele entende, da palavra de Deus. Como Abraão se relaciona com sua família, a partir do que ele entende. E como Deus se relaciona com Abraão, a partir de suas ações, do que ele entende, do que Deus falou para ele. São esses três pontos principais. Então, acompanhem comigo aí o conteúdo de hoje, a partir do verso 10, que vai dizer o seguinte, havia fome naquela terra, desceu, pois Abraão, o Egito, para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Aqui já tem muitas informações para a gente, muitas mesmas. A primeira, que terra que havia fome? Se nós formos para o capítulo 12, no verso 5 a 7, nós entendemos que aquela terra era Canaã. E aqui remete a nossa memória ao capítulo 10, quando vai trazer as descendências dos filhos de Noé. E Canaã pertence à descendência de Cão, filho do qual, no capítulo 9, ele recebe do pai uma maldição, dizendo que seria servo dos seus dois irmãos, Sem e Jafé. Tendo como base, os últimos 11 capítulos, é importante entendermos, que a história é contínua. Então, o que está acontecendo aqui, faz parte dos acontecimentos, do dilúvio, e pós-dilúvio das gerações. Então, nós encontramos na terra de Canaã, lugar, onde moravam, a descendência de Cão, filho que recebeu a maldição de Noé, do pai, por tê-lo visto nu, e ter feito isso, falado isso para os irmãos, com sarcasmo, ele recebe a maldição do seu pai. E é nessa terra, lugar que mais se tinha o conhecimento de Deus, que há fome. Você sabe o que a Bíblia quer dizer, quando diz que houve fome na terra? Requer um estudo sobre os capítulos 26, do livro de Levíticos, guarda e escreve, capítulo 26 do livro de Levíticos, vou deixar como tarefinha para você, está bem? Para você ler. capítulo 26 de Levíticos, capítulo 28, 29 e 30 de Deuteronômio, são os dois, ou melhor, os quatro capítulos, que falam sobre a aliança de Deus com o seu povo, e as bênçãos, que receberiam pela obediência, e as maldições pela desobediência. E nós encontramos, nas maldições pela desobediência, o anúncio da fome, a terra teria fome, ou melhor, as pessoas teriam fome, a terra não iria produzir. Interessante isso, não é? É muito interessante, quando ligamos isso, a Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28, onde Deus vai dizer para o homem, que ele deve sujeitar a terra, a terra seria a sua serva. Depois do pecado, Deus continua dizendo, que a terra seria a serva do homem, para produzir aquilo que o homem, plantasse ou cultivasse, mas pela desobediência às leis de Deus, a terra não obedece ao homem, mostrando a soberania de Deus, sobre tudo e sobre a história. Bom, sem muitas devagações também, devagações, voltamos aqui, mostrando que, por ter fome naquela terra, anúncio de rebelião, anúncio de uma vida rebelde, esse povo, no caso Abraão, com sua família, descem para a terra do Egito. Sabe, a terra do Egito, aqui na sua Bíblia, no capítulo 12, verso 10, vai estar escrito Egito, não é isso? Mas lá no capítulo 9, versos 24 a 27, vai estar escrito, que da descendência de Cã, o segundo filho descrito, lá no capítulo 24, é Mitzrayim. Mitzrayim, é a palavra Egito, transliterada do hebraico, de maneira direta. Egito é a tradução, e Mitzrayim, é então, apenas a transliteração. Então, aqui nos mostra, que a terra do Egito, também, fazia, os egípcios, faziam parte, da descendência de Cão, povo este, que segundo, o anúncio de Noé, para seu filho, a maldição, deveriam ser servos, das descendências, dos dois irmãos, Sem e Jafé. Nós vimos, na sexta-feira, que Abraão, era descendente de Sem, partindo então, da profecia de Noé, a terra do Egito, deveria servir Abraão, e isso vai acontecer, de maneira microcósmica, aqui, acompanhe comigo. Vai dizer, que houve grande fome, eu comentei, que fome, é uma característica, de maldição, por desobediência, e vai dizer, no verso 11 assim, quando se aproximava, do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, você percebe, que o próprio autor, já está dizendo, que Sarai, é mulher de Abraão, sua esposa, mas olha o diálogo, que eles vão ter agora, Abraão e sua esposa, ele vai dizer assim, ora, bem sei que és, mulher, de formosa aparência, os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida, olha a proposta, que Abraão vai fazer, para ela agora, para sua esposa, diz-e pois, que és minha irmã, para que me considerem, por amor de ti, por tua causa, me conservem com vida, que proposta interessante, e indecente, bom, vamos analisar o texto, conforme as informações, que ele nos dá, lá no capítulo 11, nos dá o passado de Sara, não, não dá, mas, no capítulo 20, no verso 12, eu vou falar para você, e acompanhar comigo lá, capítulo 20, verso 12, vai dizer o seguinte, por outro lado, ela, Sarai, ela, a mulher, também é minha irmã, filha do meu pai, e não da minha mãe, e veio a ser minha mulher, olha só, Sarai, ela era irmã, por parte de pai, de Abraão, era irmã, então, quando Abraão, pede para ela dizer, que a irmã, você acha que ela está, que ele está pedindo, para ela mentir, e aí, o que você acha? Bom, aparentemente, não, mas, na verdade, sim, sabe porquê? sabe quando Sarai, deixou de ser, a irmã de Abraão, quando se tornou esposa dele, quando ele e ela, tiveram a intimidade, de marido e mulher, ela deixou de ser irmã, e passou a ser, mulher, esposa, e agora, eu fico aqui, imaginando na minha cabeça, o que se passava na mente de Abraão, em fazer uma proposta dessa, não parece, eu não sei se você concorda comigo, mas, aparentemente, parece que há um distanciamento, no relacionamento, de Abraão e Sara, parece que há um distanciamento, e esse distanciamento, tem um motivo, sabe qual é o motivo? O motivo se chama Ló, isso mesmo, Deus prometeu a Abraão, que ele teria uma descendência, como Sara era estéreo, quem Abraão creu, que fosse então, a concretização, materialização, do cumprimento dessa promessa, Ló, e por Sara, e ser estéreo, parece que Abraão, tem um distanciamento, e agora, dá mais atenção, ao sobrinho, que para ele, é filho, do que para a esposa, porque a esposa, não tem como fornecer, aquilo que Deus prometeu, que faria, eu quero tirar duas lições, dessa parte, duas, a primeira delas, com respeito, ao pedido de Abraão, para sua esposa, sabe qual foi o pedido de Abraão, para sua esposa? Minta, sabe, o que eu observo com isso? Aquele que nós chamamos, de pai da fé, começa seu ministério, orientando alguém, a mentir, ó, peraí, não entenda, que eu estou aqui, desfazendo de Abraão, não, o que eu quero te mostrar, quero mostrar para você, é, a aproximação, que existe entre nós, e Abraão, Abraão, era um ser humano, como eu e você, uma pessoa, com seus problemas, seus traços de caráter, Abraão, é mais próximo de nós, do que nós imaginamos, outro ponto, a mentira, muitos hoje, mentem descaradamente, sabia disso? E não é triste isso, a mentira faz parte, e o pior disso, as pessoas hoje, evitam ouvir a verdade, a maioria das pessoas, preferem ouvir, que está tudo bem, do que ouvir a verdade, e isso tem deixado muitos, mal acostumados, e eu não quero ser preconceituoso, com isso, não me entenda, assim, mas eu vou usar aqui, uma forma, popular, de se chamar, a tal da mentira branca, você já ouviu falar sobre isso? É aquela mentira, que aparentemente, não faz mal a ninguém, deixa eu falar uma coisa, para você, presta atenção, olha aqui nos meus olhos, para Deus, uma meia verdade, é uma mentira, inteira, inteira, a palavra do cristão, como diz a escritura, deve ser, sim, sim, e não, não, o que passar disso, vem do maligno, e foi o próprio Cristo que disse, e eu tenho um desafio, para fazer para você, presta atenção no desafio, meu desafio para você, é o seguinte, você passar, uma semana, isso mesmo, começando de hoje à noite, uma semana, sem mentir, você topa o desafio? topa? então escreve nos comentários aqui, olha, põe assim, eu topo, e até na próxima semana, eu quero que você escreva, uma experiência interessante, que você teve, falando a verdade, sem mentir, é o desafio, que nós vamos ter, para essa semana, uma semana, sem contar, nenhuma mentira, nem a chamada, mentira branca, que é aquela mentira, que aparentemente, não ofende ninguém, não faz mal a ninguém, mas causa dificuldade, causa problemas, no nosso relacionamento com Deus, porque podemos enganar, de maneira, de maneira simples alguém, mas Deus conhece toda a verdade, topo o desafio? então escreve aqui embaixo, topo, e me conta como foi, até o próximo domingo, está bem? a segunda lição, que eu quero tirar, é a seguinte, Abraão, começou a dar mais atenção, para o suposto filho, do que para a esposa, e aqui nós encontramos, um problema real, nas famílias brasileiras, ou quem sabe, nas famílias do mundo, sabe pai, mãe, há um grande erro, da nossa parte, quando nós colocamos, os filhos, acima do relacionamento, matrimonial, talvez você se ofenda, com isso, mas é uma verdade, existem mães e pais, que vivem muito bem, até terem o filho, e agora parece, que o filho, tem mais atenção, do que a esposa, ou o marido, isso é um erro, sabe porquê? porque os nossos filhos, precisam de um exemplo, de família, eles precisam saber, o que é ser, se for menina, mãe, mulher, e se for menino, ele precisa saber, o que é um homem, o que é um pai, quando nós, damos mais valor, aos filhos, do que ao cônjuge, nós não estamos, dando um bom exemplo, aos nossos filhos, não estamos, dando para ele, um parâmetro, não estamos, dando para eles, um exemplo, não estou dizendo, que você deve desfazer, do seu filho, mas estou dizendo, que você não deve, desmerecer, seu cônjuge, você não deve, tratá-lo mal, nem se distanciar, no relacionamento, com ele, não deve, sabe, essas ações, de Abraão, essas ações, de Abraão, é pelo que ele, entendeu, do que Deus falou, Deus não deu, detalhes a Abraão, de como seria, o filho, de como ele, tomaria a terra, Deus não deu, então nós encontramos, Abraão aqui, agindo, se movendo, fazendo algo, tentando, e eu acredito, que você, como uma pessoa, sincera, também, talvez não tenha, total conhecimento, da palavra de Deus, e está tentando, viver aquilo, que você sabe, mas tome muito cuidado, tome muito cuidado, Abraão, teve um distanciamento, da família, da esposa, e é um erro, que hoje, pode acontecer, também, nas famílias, para você, meu amado amigo, que talvez, seja o único cristão, da sua casa, quando Jesus, alcança você, ele não te alcança, para você, se distanciar, do pai, da mãe, dos irmãos, do sobrinho, do avô, da avó, dos tios, não, Deus chamou você, para ser o ponto de luz, o foco de luz, da sua casa, então, tome cuidado, você marido, você esposa, quando aceita Cristo, e o cônjuge não, cuidado, para não tratá-lo, com indiferença, não é isso, que Deus espera, de você, quando nós, aceitamos a Cristo, deveríamos nos tornar, pessoas melhores, mais amorosas, mais pacientes, mais queridas, pessoas agradáveis, e não julgadoras, frias, indiferentes, e egoístas, você tem se tornado assim? eu conheço, infelizmente, pessoas, que, são os únicos, cristãos, da família, e eu vou me atrever, aqui, a dizer, os únicos cristãos, batizados, de sua família, e ao invés, de ter um bom relacionamento, com a família, que não é cristã, que não é da mesma fé, acaba se distanciando, e dando mais valor, aos irmãos, da fé, do que aos irmãos, de sangue, o problema, não é, o valor dado, mas é a falta, de equilíbrio, na distribuição, do amor oferecido, ame, a sua família, que não é cristã, ame, porque Deus, chamou você, para ser a ponte, de ligação, entre, Deus, e os seus familiares, guardou isso aí? Importante, nós encontramos, então, aqui no texto bíblico, Abraão se distanciando, ele acreditava, que Ló, merecia sua atenção, porque Ló, seria o filho da promessa, Abraão, não vou dizer, que ele estava errado, hoje podemos dizer, mas, no momento, em que isso acontece, foi o que ele entendeu, e entra aqui, o primeiro tópico, Abraão, não entendeu tudo, e do que ele entendeu, ele está agindo, e isso levou, a se distanciar, de sua esposa, Abraão, não entendeu, como seria a vinda, do seu filho, da descendência prometida, mas, isso o levou, a dar mais atenção, a aquilo, que ele acreditava, ser certo, do que aquilo, que Deus tinha revelado, interessante isso, não é? Continua acompanhando, comigo o texto, olha o que vai dizer, no verso 15, viram os príncipes de Faraó, e gabaram, junto dele, falaram com Faraó, Faraó, tem uma mulher, muito bonita aí, que chegou, junto com seu irmão Abraão, e então, vai dizer, o verso 16, este por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, boas, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos, como Abraão disse, para ela dizer, que era irmã, o Faraó olhou, aquela mulher linda, e falou assim, ó, vem comigo, que você tem um porte de princesa, você parece uma princesa, vem comigo, mora comigo no palácio, e ela foi, você imagina o que podia estar passando, na cabeça de Sarai, ou Sara, o homem que ela tinha prometido fidelidade, a entrega nas mãos, de um homem estranho, porque ele acreditava, que com isso estivesse, fazendo, a vontade de Deus, meu querido, eu quero te dar mais um conselho, escuta o que eu vou te dizer, nem sempre nós entendemos, por completo, o que Deus nos pede para fazer, quando nós achamos, que já entendemos tudo, nós corremos o risco, de decepcionar as pessoas, que deveríamos amar, nós acabamos correndo o risco, de ferir pessoas, que deveríamos ajudar na cura, nós corremos o risco, de dar as costas, a pessoas, as quais deveríamos ajudar, na salvação, Abraão, Abraão virou as costas para sua esposa, e isso trouxe sofrimento a ela, muito sofrimento, porque ela nunca esperava, que o seu marido, a entregasse de bandeja, e ele acreditava, estar fazendo a vontade de Deus, meu conselho a você, seja mais humilde, ou melhor, sejamos mais humildes, não ambicione, dizer que você entendeu, tudo do que Deus, já te revelou, se você não está fazendo, nada do que você sabe, está certo, porque a revelação, aqui na vida de Abraão, está sendo progressiva, isso não impede, Abraão de fazer, e os erros dele, deveriam servir de exemplo, para evitar os nossos erros, vamos continuar, olha só que interessante, que vai acontecer agora, verso 17, porém, o Senhor, você percebeu, que do verso 10, até agora, até o verso 17, Deus não tinha sido consultado, Deus não tinha sido, pronunciado, e não tinha se manifestado, sabe o que mais me admira, nesse momento aqui, no relacionamento nosso com Deus, Deus nos dá espaço, para praticar, aquilo que acreditamos, ser o certo, pelo que entendemos, que Deus nos revelou, ficou muito complexo, eu vou tentar, melhorar isso, Deus nos dá espaço, para praticar, aquilo que achamos, que é certo, Deus nos dá espaço, e quando nós confiamos, e temos um coração sincero, para fazer aquilo, que cremos ser o certo, e dá errado, Deus se manifesta, consertando as coisas, é o que ele faz aqui no verso 17, olha só, porém o Senhor, puniu o faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão, chamou, pois faraó a Abraão, e lhe disse, o que é isso que me fizeste, por que não me disseste, que era tua mulher, e me disseste, que era tua irmã, a tomei para ser minha mulher, agora, pois, eis tua mulher, vai, leva embora, e vai embora com ela, eu me encanto, com a profundidade teológica, dessas informações, principalmente, quando estudamos, o microtexto, e o macrotexto, quando nós olhamos aqui, eu gostaria que você imaginasse, o cenário, Sarai é casada, ama Abraão, está ali, porque ele pediu, decepcionada, triste, abatida, oprimida, de repente, faraó, querendo se apossar, da mulher, que ele quer casar, tenta então, ter a sua intimidade com ela, e quando ela está sendo oprimida, para isso, quem se manifesta, Deus se manifesta, para libertar, a oprimida, que não está sendo defendida, por aquele que deveria, seu marido, ao contrário, para Abraão, estava muito confortável, muito, ele estava ganhando presentes, da parte de faraó, que interessante isso, vindo do pai da fé, na verdade, sabe, Abraão, era tão pecador, quanto nós, a diferença, até agora, é que Abraão, acha, que está fazendo o que é certo, e nós, tendo esses exemplos, continuamos, fazendo o que é errado, é a grande diferença, entre nós, e Abraão, mas voltando, a questão da opressão, quando Sarai, é oprimida, Deus se manifesta, e lança pragas, sobre a casa, de faraó, olhando para o macro texto, nós temos aqui, de maneira menor, o exemplo, do que aconteceria, com Israel, quando Israel, começa a ser oprimido, pelo faraó do Egito, o que Deus manda, para libertar seu povo, pragas, é isso mesmo, e quando o povo, está saindo, o povo sai de mãos vazias, não, sai com muitos presentes, o povo é expulso de lá, encontramos a mesma coisa, acontecendo aqui, de maneira bem menor, de maneira micro cósmica, na vida de Abraão e Sarai, Sarai é oprimida, Deus manda pragas, e eles são expulsos, da terra do Egito, com muitos presentes, sabe o que observamos aqui, como Deus lida, com nossas ações, a partir, do que entendemos, do que Ele nos revela, sabe meu querido, nem sempre, quando nós estudamos, a palavra de Deus, nós conseguimos entender, todas as coisas, tem coisas que são complexas, mas nós precisamos, agir de acordo, com o que acreditamos, ser o correto, para que Deus, possa ir, nos revelando, cada vez mais e mais, sabe quem some da história, depois que Deus se manifesta, Ló, Ló desaparece, Ló desaparece da história, quem sabe com isso, Deus esteja querendo, mostrar a Abraão, que Ele está colocando, o valor, do cumprimento da promessa, na pessoa errada, a pessoa, na qual, o seu descendente, deveria vir, era Sarai, e não era Ló, o descendente, prometido, para Abraão, deve ter ficado, muito confuso, porque assim, como Abraão, nós também, tentamos limitar, a forma que Deus, cumpre suas promessas, sabe amado, mesmo que o cenário, não seja propício, nada, pode limitar, o poder de Deus, de cumprir suas promessas, em sua vida, e na minha vida, a partir daqui, vai dizer o verso 20, e Faraó deu ordens, aos seus homens, a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, e a sua mulher, e a tudo, que possuía, sabe, eu quero encerrar, o nosso estudo, nossa reflexão, desta noite, com esses, três pensamentos, com essas três aplicações, a primeira delas, Abraão, age, de acordo, com o que ele, entendeu, do que Deus falou, mas ele não entendeu tudo, e eu vou repetir, uma lição, que eu já falei na sexta, não espere entender tudo, para fazer, o que você sabe, que está certo, Deus, vai revelar, para você, de acordo, com o que você avança, de acordo, com o que você avança, Deus vai revelando, quando nós acreditamos, ter as respostas, nós acabamos, nos decepcionando, muito mais, do que nos alegrando, porque Deus, vai revelando, de maneira gradativa, conforme, vamos avançando, a segunda lição, que eu quero tirar, com você, é que o relacionamento, de Abraão, com sua família, a partir, do que ele entende, do que Deus disse, é de afastamento, amado, amada, presta atenção, o Evangelho, não deveria, tornar você, uma pessoa, fria, calculista, egoísta, e assentimental, uma pessoa, sem empatia, ao contrário, o Evangelho, deveria, nos transformar, em pessoas, pacientes, amorosas, agradáveis, e preocupadas, com a vida, daqueles, que ainda não, foram alcançados, por Cristo, então, muito cuidado, se a sua fé, tem tornado, você, uma pessoa, fria, apática, tem alguma coisa, errada, talvez, não entendemos direito, o que Deus, está esperando de nós, cuidado, para não atropelar, as pessoas, se precisar, fazer isso, entenda, com carinho, que eu vou te falar, faça com amor, faça com carinho, não deveria haver, violência, física ou verbal, na casa, em que Cristo, é chamado, de Senhor, e Rei, e Salvador, não deveria haver, se há, tem alguma coisa, errada, com a forma, que nós entendemos, a palavra do Senhor, e a última lição, que eu quero tirar, com você, desse texto, nessa noite, é o seguinte, preste atenção, Deus, respeita, o nosso espaço, de prática, do que entendemos, ser o certo, mas, seja humilde, para aceitar, Deus corrigir, quando entendemos, talvez, você, pertence, a uma fé, estuda a Bíblia, há muitos anos, e agora, acessando o conteúdo, os vídeos, aqui da igreja do NASP, você tem aprendido, coisas novas, não procure erros, não estou dizendo, para você aceitar tudo, não procure erros, críticos, mas, tente avaliar, esse conteúdo, com sua vida, se sua vida, estiver de acordo, com a palavra de Deus, Deus continue, abençoando você, dirigindo sua vida, mas, se você tem percebido, na própria palavra do Senhor, que o que você aprendeu, até agora, é errado, pratique o que é certo, e, eu vou te pedir outra coisa, não tente revolucionar, a igreja que você frequentava, porque Cristo alcançou você, não critique, a igreja, da qual você saiu, porque Jesus, não chamou você, para criticar pessoas, Ele chamou você, para salvar pessoas, está bem? Então, fica o desafio, para essa semana, uma semana, sem mentir, você aceita o desafio? Você tem esse desejo, de viver uma vida, de maneira verdadeira, sem enganar ninguém, sem mentir para ninguém, para que Deus, possa continuar revelando, corrigindo, e dirigindo sua vida? Se você, quer, se você aceita, e acredita, eu convido você, a fechar os olhos, e orar comigo, nesse momento. Grande Deus, ajuda-nos a aprender, com as histórias, da vida de Abraão, nos guia Senhor, no teu caminho, e nos dê a tua paz, nos dê forças Senhor, para passar, para aceitar, esse desafio, de passar uma semana, sem mentir, nos dê forças, para manter a verdade, e quando a mentira, for inevitável, ajuda-nos a ter o silêncio, em nossos lábios, abençoe esse amigo, e essa amiga, que nos acompanha, e nos dê a tua paz, em nome do Senhor, Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe você, conduza a sua vida, nós temos um encontro, no próximo domingo, Deus abençoe você, até lá.